A CIDADE NO BRASIL 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 Eita que coisa maravilhosa A CIDADE NO BRASIL Essa árvore Coisa linda Natureza A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui e Mariano Estão filmando aquela abelha Que nós mexemos nela Está vendo? Está vendo as capinhas delas? Bem cheia de mel Tô com o telefone quase encostado nelas Olha pessoal, outra abelha aqui Essa é braba, tem ferrão Mas elas me conhecem Eu ponho o horde As capinhas estão cheias de mel Mas eu não vou tirar Porque faz pena É pequenininha Olha bem Elas trabalhando aí Eu tô vendo tudo lá de cá Mas não é assim Não, pode filmar assim Assim também filma Olha as abelhas Estou filmando Com a mão colocada já no oco Pra você ver Que A abelha conhece o tirador de abelha Aí também veja São em Otaque elas estão fugindo da capa Estão fugindo Já estão fugindo Viu Precisa atenção Viu Isso é pra você também Sandra Pra você Entender o que eu falei pra você Só pra eu e a mulher aqui dentro dos matos Eu tô com o telefone dentro do oco Sem fogo Sem nada Pode olhar Tá vendo Tá vendo Veja bem Não tem fogo Em canto nenhum aqui Olha 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 Tô ensinando a mulher também Pra botar a cabeça dentro Tô ensinando ela também Tá vendo Tá vendo Ela com a cabeça dentro do oco Aí Tá vendo As abelhas saindo Tá vendo Lá as capas Tá vendo Ó Você vê Tem que ser corajoso Mão Vamos ligar? Vamos ligar. Maravilha, isso aqui no oco de uma favela. Entendeu? Cabelo de ferrão, mas... Mas... Olha aqui, ó. Estou beijando ela, sem fogo, sem nada, viu? Cabelo de ferrão. Estou provando para vocês o que eu falei. E tem a coisa, ela está mais choca, viu? Isso aqui tudo é... Vou mostrar para vocês. Não tem mel não. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Que não tem... Não tem mel? Isso é abelha nova. Isso aqui tudo é abelha nova. Tudo é abelha nova. Será que ele tem? Que laceiro. Olha, vou furar. Tem mel? É mel? Eu disse que tem, mas... Vou furar. Vou furar. Pronto, segura aí. Tira para lá. Ou segura aí. Tá bom? Sim. Vou filmar? Vou tirar a filmagem. Vou soltar essa aqui, viu? Tá bom.